Pronto Então Hoje a aula vai ser bem tranquila Só preciso dar uma vista em realismo A questão do Machado de Assis Normalmente essa aula Presencialmente a gente leria um texto Aqui a gente leria dois textos Um do Jair Lenkar E outro do Machado de Assis Para fazer a comparação entre o romantismo E o realismo Online não é tão legal fazer isso Eu acho, então eu não pretendia Não fazer, os textos estão Igual no slide na plataforma Então não há muito mistério aí Mas A gente vai só Dar uma breve passada no Machado de Assis Explicar a questão do realismo Em oposição ao romantismo Falar porque o Machado de Assis é um pouco Ambíguo nesse sentido E deixar por aí No próximo semestre, que é duas semanas A gente começa com o naturalismo Depois dá os pré-modernistas e os modernistas E é isso Muito bem Então Voltando aqui a esse quadro Que a gente estava falando Na aula sobre a Revolução dos Estados Unidos A gente terminou de dar a Revolução dos Estados Unidos Mas ficou ainda para ver esse quadro E eu nem acho ele tão estranho De falar dele em aula de artes Um, porque é um quadro Certo? E dois Porque ele se encaixa muito bem Na discussão que a gente estava tendo Quando a gente falou sobre o romantismo Quanto o papel da arte E desses movimentos literários Principalmente o romantismo Na construção do imaginário nacional Dessas nações que estão nascendo aí No final do século XVIII e no século XIX Vai ser o caso no Brasil Certo? Com as pinturas encomendadas Pelo Pinto II Pedro Américo Todas essas caras Vai ser o caso na Europa Ok? Com os romantistas Fazendo as pinturas E criando a mitologia Do nascimento da nação Certo? Com o medievalismo A gente já comentou isso aqui Em sal Ok? E vai ser o caso também Para os Estados Unidos Da América Ok? Enquanto eu considere Complicado Falar de romantismo Nos Estados Unidos da América Podemos dizer Que eles foram influenciados Até, por exemplo Um dos grandes românticos Vamos dizer assim Paironistas, certo? Os ultra-românticos Ok? Que a gente comentou Quando a gente estava falando De romantismo Que é o cara Que ele é tanto consagrado Como o inventor Das histórias de detetive Certo? Como também O inventor Das histórias de terror Moderna Não sei se você gosta De um filme de terror Eu sou fã Filme de terror Adoro E a gente deve ver muito Esse cara Que é um cara americano Da cidade de Baltimore Chamado Edgar Allan Poe Que é um cara famosíssimo Devem ter ouvido Falar dele já Deixa eu pegar uma foto Que talvez ajude Edgar Allan Poe Ele tem um conto Muito famoso Que é A queda da casa De Usher Ok? Deixa eu mandar A gente dividir aqui É esse camarada aqui Ele é bem famoso Ok? Ele é o Sherlock Holmes Ou não? Não Não O Sherlock Holmes É o inglês posterior Chamado Arthur Conan Doyle Ok? Esse é o cara Do Sherlock Holmes Ok? O Edgar Allan Poe Na verdade O Arthur Conan Doyle Deve muito O Edgar Allan Poe Porque o Edgar Allan Poe Ele vai ser Ele tem esse mérito De ser considerado O pai da história Do detetive Ok? Ele tem uma história Que é uma história Que eu recomendo Que todos leiam Ela está muito bem Traduzida No português Que se chama O caso Da Rua Morta Opa Cheguei errado Ok? Tem assassinatos Os crimes da Rua Morta Ok? Vamos colocar então Os crimes da Rua Morta Que é um conto Pequenininho Muito legal Muito bom Bem traduzido Para o português Se não me engano Pelo Veríssimo Então tem ótimas traduções É bom de ler em português também Que é o primeiro conto Detetive Conhecido no mundo Certo? Considerado Pelo menos Com a forma Que a gente conhece Hoje em dia E é bem legal Ele vai sobre um assassinato E no final Ele vai te reparando Como hoje em dia É bem comum Não sei se alguém Assiste Sherlock Ou assiste House Ou assiste Qualquer série de detetives Hoje em dia As séries de policial Que tem Que é o Mentalista Mentalist Que é muito famoso também Todas elas Seguem mais ou menos O mesmo modelo narrativo Que foi inaugurado Aqui Pelo Edgar Allan Poe Ele também tem um conto Muito famoso Que é um poema Muito famoso Que é o Corvo Que é um poema Lindo para entender O ultraromantismo Certo? Ele Que também foi traduzido Pelo Acho que é pelo Veríssimo Eu espero Acho que foi pelo Veríssimo Para o português Uma excelente tradução De poema Que é difícil Então é bom de ler Tudo isso para dizer Que por mais que eu ache Difícil a gente falar Do romantismo Nos Estados Unidos Tal como a gente fala No Brasil Ou na Europa Ele tem suas influências O Edgar Allan Poe É prova concreta disso Ok? Então Quando a gente vai falar Do processo artístico Americano De criação Do seu imaginário Nacional A gente também Está falando Da mesma matéria Que a gente estava falando Nas aulas de arte Ok? Que é esse papel Que as correntes artísticas Sejam elas Da música Da literatura Das artes plásticas Vão ter No processo De criação Do imaginário Nacional E de construção Da identidade Nacional Seja brasileira Seja americana Seja francesa Seja espanhola Ok? Então O que é esse quadro Que tem aqui A nossa frente Sobre o progresso Americano Ok? A gente comentou Agora na última aula Que depois Das independências Dos Estados Unidos Da América Das três colônias Eles vão começar Um processo De expansão Territorial Ao oeste O oeste Sejam vendo Uma plataforma Que não está lá No documento É Um conceito Mutável Que vai ganhar Várias formas Ao longo Da história Dos Estados Unidos A princípio Era só O território Depois dos Apalachos Certo? O território Depois das fronteiras Naturais Das três colônias Que eram as montanhas Do Apalachos Depois Vai se tornar O território Do México Certo? Que os Estados Unidos Vai conquistar Através de sucessivas Guerras Ok? E eventualmente Vai se tornar A Califórnia Quando eles encontram Já as idas Riquíssimas De ouro Na Califórnia Começa Uma corrida Do ouro Lá E a Califórnia Vai se estabelecer Como o último Oeste Mas mesmo assim Nem tanto Porque depois De ocupar Territorialmente A Califórnia Os americanos Vão continuar Se expandindo Em direção Ao Pacífico Eles vão chegar Até o Haiti Vão chegar Até o Japão Na Segunda Guerra Mundial E vão se expandir Também para o Sul Para o Caribe Ok? Mas bem O que é essa expansão? Essa expansão Territorial Para o Oeste Vai ser Um momento De construção Da identidade Nacional Americana Ok? Que vai nascer Em oposição Aos ingleses Na Guerra de Independência Mas depois Da sua vitória Vai ter que ganhar Os seus próprios Contornos E quais contornos Vão ser esses? Vão ser os contornos De uma doutrina Que é importante A gente ter em mente Chamada O Destino Manifesto O que é o Destino Manifesto? O Destino Manifesto Era a ideia Que os americanos Desenvolveram Após a Independência De que eles eram O chamado Povo Escolhido Da Colina Certo? De como se eles fossem Uma cidade Na colina Que estava separado Dos problemas Do mundo normal E eles eram O povo escolhido O povo excepcional Que foi Dotado Por Deus Do papel De ocupar E explorar Territorialmente Esse território Do novo mundo Das Américas Certo? Eles se vinham Embutidos De uma missão Divina Para ocupar Esse território E eles vão fazer A ocupação Do território A despeito E muitas vezes Com embates Violentos Com as populações Nativas Que já nasciam Nesse território Certo? Que já nasciam Que já existiam Nesse território Ok? Nasceu uma ocupação Feita Com a pequena E média Propriedade Com a colonização De famílias Brancas Certo? E com O gradual A gradual Inserção Do modo De vida Dessas Cervicolônias Adentro Do território Americano Esse quadro Então Ele é como se fosse A personificação Tudo num quadro Só Desse processo Vamos colocar aí Do progresso Americano Desse destino Manifesto Se concretizando Ok? Então vamos Ver esse quadro Esse quadro Eu não Novamente Não está inserido No romantismo Nem no realismo Ele está inserido Numa corrente Artística Particular Dos Estados Unidos Ok? Mas Tal como o romantismo Vai ser responsável Pela criação Desse imaginário Da nação Então vamos olhar Para esse quadro E ver O que ele nos pode dizer Tanto sobre Como os americanos Se imaginavam Tanto como Eles viam O mundo Ao seu redor Ok? O progresso americano A gente vê Esse quadro E a gente vê Muito claramente Antes de qualquer coisa Essa imagem Essa mulher No meio Que na verdade Não é uma mulher Certo? É uma personificação Do progresso Ok? E ela é uma personificação Do progresso E vamos ver O que ela está carregando Ela carrega duas coisas A primeira vocês conseguem ver A segunda é um pouco mais difícil Mas vamos lá O que ela está carregando com ela? Em uma mão ela tem o que? Um livro Um livro Um livro O que é esse livro? Não sei se vocês conseguem ler Mas aí está escrito School book Esse livro Não é a Bíblia Esse livro Não é a Constituição Esse livro Não é a Declaração de Independência É mais simples do que isso Esse livro É um livro de escola Certo? School book Ok? Ou seja O progresso Ele vem antes de tudo A partir da educação Só que que educação vai ser essa? Isso que a gente tem que ter em mente Qual é essa educação Que os americanos estão levando Certo? Para esse território Não civilizado Que eles estão ocupando É a educação religiosa É a educação puritana A educação ligada aos valores Deles Os valores puritanos De individualismo Da família Da igreja Não é a igreja católica Mas de Cristo Ok? Que são Inculcados na criança Na esconda E é esses valores Que vão criar o povo E que vão Permitir o seu progresso O progresso Ele traz consigo esses valores Muito bem E na segunda mão Ela tem o que? Um fio Perfeito Mas um fio de que? De trem Não é de trem Não perceba Não é de trem Tem o trem no fim Não, é luz Eles estão levando luz Exato Exato É um fio de energia De energia elétrica Na verdade É isso É principalmente Um fio de telégrafo Vocês sabem o que é telégrafo? Não era o, sei lá O primeiro telefone? É Não chega a ser um telefone É um intercessor do telefone É mais Exatamente É um meio de comunicação Através de fios Vocês devem ter visto em filme É um que tem que ficar Apertando o negócio Assim Pra mandar a mensagem Aí você manda a mensagem A partir de cliques Certo? É É um cabo de telégrafo Certo E como Filme de guerra, professor Perdão? Filme de guerra É Em filme de guerra tem muito O código morso Sabe o código morso? Que é o código feito por Ou batidas Ou toques Rápidos ou curtos Ele foi inventado Para o telégrafo Tá? Na verdade, perdão Não foi inventado para o telégrafo Mas o grande Ele popularizou E encontrou o seu grande uso No telégrafo Porque o telégrafo Ele permitia você Mandar a mensagem De código morso Que para o serviço militar É excelente Na guerra é importantíssimo Por isso que a gente Vem muito em filme de guerra É o telégrafo Então, tem esse progresso Humanizado, né? Antropomortizado Na figura dessa mulher Que é bom lembrar Uma mulher branca e loira Ok Que Nas suas vestimentas Remete A mesmo Tipo de simbolismo Iconografia, por exemplo Que Vamos voltar um pouco O que é essa mulher aqui Percebam isso Percebam essas coisas São os detalhes Percebam que Isso aqui é um quadro francês De 1830 Certo? Enquanto esse aqui Opa É um quadro americano De 1870 E por mais que não sejam Idênticas as mulheres Até no próprio jeito Que está disposto A roupa delas Elas são semelhantes Ok Porque elas estão Tendo alusões As mesmas ideias A liberdade Certo? Esse conceito A liberdade com L maiúsculo Ela vai ser Antropomorfizada Nas pinturas Como uma mulher Em geral Uma mulher vestida Branco Ok E esse Perceba que Quando você tem Essa mulher vestida assim E o vestido dela Flutua Antes dela Está na impressão Do vento Certo? Ela está indo Contra o vento Tal como Essa mulher aqui A posição da bandeira E a roupa dela Mostram também Que ela está indo Contra o vento Certo? Qual a importância De você estar Indo contra o vento? Bem Primeiro Óbvio Do vento Ser símbolo Da natureza Mas não é só isso O vento Ele simboliza As forças Desse mundo Que eles estão Tando destruir Que eles estão Tando mudar Então é muito interessante Perceber esses detalhes Até na roupa Ok Mas muito bem Então a gente tem O progresso Com o livro de escola Numa mão E com o cabo De telégrafo No outro Muito bem Percebam também A maneira como Esse quadro Organiza a luz Ok? De onde vem a luz Nesse quadro? Do sol Mas onde está Esse sol? Lá embaixo Perfeito Lá embaixo Mas percebam Junto com as cidades Ok? Junto com Onde já há A civilização Percebam também Que nesse mapa Deixa eu anotar Desse mapa Nesse quadro Deixa eu Fazer um rabisco Daqui Se a gente fizer Uma linha aqui Aqui é o leste Certo? E aqui é o oeste Ok? O leste Onde já tem As trésias e colônias Onde já tem A cidade Onde já tem A indústria Onde já tem Os trens Os barcos Os portos Onde já está A luz Certo? De onde a luz Emana no quadro Em direção A esse oeste Escuro Percebam que Não somente A luz Emano lá Do canto Como a Vimara Falou Como também O canto oposto Ele está Em escuridão Certo? E não é Uma questão Puramente De a luz Como estava No céu Não Precisamos escolher Consciente Para demonstrar Um simbolismo Muito claro Que é o simbolismo Da luz Da razão E do progresso Contra a escuridão Vamos dizer Do barbarismo Certo? De nato-americanos Dessa terra Selvagem Natural Não populada Não civilizada Que a gente sabe Que é uma grande besteira Vários filmes Contam isso A visão de quem Porque eu vejo Muitos filmes Quem a gente chama De bárbaro? Por exemplo A gente chama eles De não civilizados E agentes São civilizados Eles são bárbaros São violentos São agressivos E a gente São as pessoas Que estão levando A paz E a sabedoria E nessa imagem Você vê claramente Quem está sendo expulso Para fora da Da sua terra Eles correndo Desesperados E quem está Com chicote Quem está Com tananã E tem vários filmes Que contam Eu acho que Tem até um Com Johnny Depp Se eu não me engano Que Ele meio que Bota uma máscara De indígena Ah, eu sei que filme é Essa que eu nunca vi Mas continua E assim Desculpa Alguém ia falar Não? Eu escutei a voz de alguém Foi mal É assim Vários filmes Não só dos Estados Unidos Mas como na Europa Que os vicks Eram os bárbaros E eles eram os legais E nos Estados Unidos Que os indígenas Eram os monstros E que eles eram os legais Então Essa visão É muito passada Desse imperialismo Para a gente Então a gente cresce Com esses pensamentos Que os indígenas Eram todos Sei lá Canibais Ou Que eram todos Raivosos Sabe E é bom A gente lembra Que não obstante Tudo isso Como eu comentei Na última aula É Lembre-se sempre Quando os americanos Fazem a sua constituição Eles dizem com essas palavras Que eles devem Principalmente Como inspiração Os modelos políticos Dos indígenas Dos ativos americanos E é interessante A gente ver Como isso se constrói Na cabeça deles Certo? Porque por um lado Eles pegam esse modelo Para eles Que apropriam deles Ok? Sem entrar na discussão Na população cultural Que não é discussão aqui Mas apropriam desse conceito Certo? Mas Esse progresso Não está ligado Só com a política Está ligado também Com um jeito específico De organizar a sociedade De organizar as pessoas Com valores Valores de tecnologia Valores de indústria Percebam também Que outra coisa Que está muito mais Presente No Oeste É a natureza Certo? Essa associação Do nativo Com a natureza Com as montanhas Com os búfalos Certo? Enquanto no Leste A gente tem uma cidade Dá para ver até a ponte Essa ponte É uma ponte de verdade Ok? Se não me engano É a ponte Que conecta Nova Jersey E Nova York Com os barcos E dá para até ver Um pouco A fumaça dos indústrias Ok? Com as fazendas Os trens Claro É E a questão do bárbaro Eu acho muito legal Essa questão do bárbaro Que o que é bárbaro Vai mudar muito Ao longo da história E é puramente Uma discussão De ponto de vista Porque de onde vem A palavra bárbaro? Vocês sabem? Não? A palavra de bárbaro Não era lá do Do? Qual é a palavra, professor? Bárbaro A palavra bárbaro A palavra bárbaro Ela vem do grego Na Grécia Antiga Lá na época de Sócrates Platão Muito, muito tempo atrás Os gregos Eles consideravam Civilizados Todo mundo que falava grego E quem não falava grego Eles falavam de bárbaros E por que bárbaros? Que para eles A língua deles Era só um bando de Bárbar Bárbar Que eles não conseguiam entender Porque eles não eram civilizados Não falavam grego Certo? Então eram os bárbaros Ok? Então quem eram os bárbaros Para os gregos? A Pérsia Certo? O norte da África Mas aí quando chegam os romanos Quem são os bárbaros Para os romanos? Os germânicos Os anglo-saxões Certo? Essas pessoas que vivem À margem do Império Romano Que vão conquistar O Império Romano Vão virar Esses reinos medievais Que depois vão chamar Os vikings de bárbaros Essa noção Do que é A história Do conceito de bárbaro É uma história Muito interessante Porque é um conceito Que ele muda muito Dependendo do espectro E a verdade É que quando a gente usa O conceito de bárbaro Na verdade A gente está muito mais Denunciando Nossas próprias preferências Do que falando Qualquer coisa Sobre o outro Certo? Quando os americanos Fazem esse quadro E contrastam A sua civilização Com a luz Com o barbarismo Nativo-americano Da escuridão Eles estão falando Muito mais Sobre eles mesmos Do que sobre o nativo-americano Certo? Você quer entender O nativo-americano Vale o nativo-americano Isso é importante Vai ver o que eles falam Porque eles falam coisas Mas isso aqui É para entender os americanos E como eles vêm ao mundo Ok? Então temos o progresso Diga Ah, desculpa Pensando nos detalhes A estrela tem algum significado Na cabeça dela? Então, a estrela Tem a questão do dia Certo? Quando tem esse ponto De destino manifesto E essa coisa Que eles se Incumbem Certo? De uma responsabilidade Divina Eles são muito religiosos Puritãos De uma responsabilidade Divina De ocupar Esse novo mundo Esse território Que seria a terra Prometida Para eles Certo? Isso é o norte Certo? Isso é o que guia eles É essa estrela Do céu Ok? É o ideal Que vai Nortear eles E que vai permitir Que eles Adentrem nesse território Bárbaro E natural E selvagem Com o Coráneo Certo? Porque eles estão aí Respaldados Pelas escrituras Respaldados Pelo destino manifesto Ok? É uma coisa muito religiosa É um grande ponto de pensar É a mesma ideia Do povo prometido Da terra prometida Dos hebraicos Talvez vocês sejam mais familiares Com a questão bíblica Certo? E é bem isso mesmo Só que ao invés De eles pegarem A questão dos hebraicos Eles falam Não, somos nós Nós somos o povo escolhido Certo? Esses puritanos Que lembrem-se Eles vieram aqui Fugindo da perseguição religiosa Na Inglaterra Ok? Então eles vieram até aqui E foram incumbidos Com esse papel Eventualmente Vocês sabem quem são Os mórmons? Os mórmons Quem? Os mórmons É uma religião americana Muito específica É uma religião Uma forma de cristianismo Mas que são os Estados Unidos São os mórmons Hoje em dia Eles têm missionários No mundo inteiro Mas eles acreditam Isso eu não estou brincando O que o livro dos mórmons diz? Que os povos nativo-americanos Alguns deles Existiam aqui povos Brancos, loiros e olhos azuis Que na verdade Eram uma das tribos de Israel Que tinham se perdido E acabaram nas Américas Na antiguidade E Jesus Mais ou menos No século Não lembro qual século Teria se manifestado Para eles novamente Ok? No século Para esse povo originário E teria dito Que esse povo originário Esses brancos Que estariam aqui Antes dos europeus Certo? Tinham esse papel De ocupar o território Na verdade A religião mórmon Ela é uma mistura Do destino manifesto Com o antigo testamento Por isso que tem Essas coisas meio loucas De falar de Brancos nativo-americanos Loiros e olhos azuis Antes os europeus Teriam sido visitados Por Jesus E eram uma das tribos De Israel Um pouco louco Pensar assim Mas Meu irmão Eu conheço Uma dos irmãos Dois irmãos Mas No Estados Unidos Na África E na Europa Tinha dois irmãos Ah, Caim e Abel E um dos irmãos Foi amaldiçoado E aí Caim desceu E Abel subiu Por isso que O continente africano Teve Esse problema Foi porque Caim Levou a maldição dele E para o continente africano E Abel Levou a benção Para a Europa Essa leitura Da benção É uma leitura Obviamente Dos filhos de Abel Mas a história Bíblica De Caim e Abel Na verdade Ela está falando Sobre um momento De divisão Epigenética Nas tribos antigas Que habitavam Na bacia do Mediterrâneo Certo? E que de fato Uma foi para o sul E uma foi para o norte Tanto que Existem os judeus negros Vocês não sabem Na Etiópia Ok Galera Pesquisem sobre Etiópia Etiópia é o mais interessante Do mundo Ok mais bem Na Etiópia Etiópia é muito bom Gente Tem um filósofo Em específico Que ele está ficando Bem famoso Hoje em dia Que se chama Zera Jacob Que dizem que ele Foi Ele propôs o iluminismo Dois séculos Antes de De Kant E uma coisa Que tem Que tem No livro dele Que Não tem Nos filósofos europeus É que ele Inclui as mulheres Ah eu lembro disso Você falou disso Na live Não falou João? Falei É Eu lembro disso Você me ensinou isso Nesse dia Eu lembro disso Eu me fui buscar Inclui as mulheres Eu acho assim Por mais que eu não seja mulher Eu acho essa discussão Muito incrível Um cara De 1400 e pouco Já falando que A diferença entre homem e mulher É a criação Que se dá a eles Tem uma questão Da UERJ sobre isso Não tem? Não sei Não fiz Então acho que tem Só que ele veio nem Alguma vez Na UERJ Mas é bem interessante Que a Etiópia Não sei se sabe Mas os países da África Como um todo Foram colonizados Pelos europeus No século XIX Salvo um A Etiópia Certo? A Etiópia resistiu A colonização europeia Militarmente E nunca foi colonizada Já manteve sua independência Até hoje Ok? E o cara que resistiu É o chamado Reilo Selassiai Que era um grande líder militar Ele hoje em dia É vulnerado como profeta Certo? O rei-staparianismo Que é uma religião Muito séria Que hoje em dia A gente acha Maconha Não é só isso Uma religião muito séria Certo? Tem como profeta O rei Oselassiai Por causa Da sua resistência A os europeus E a Etiópia Ela tem Os judeus negros Certo? Que seriam esse povo De Caim Certo? Que teria descido A linha do Levante E ido para o sul Para a Etiópia Para a Somália Ok? Mas é interessante Que a história da Bíblia Que é a história de Caim e Abel Ela é uma história interessante Sobre as migrações Da antiguidade Tirando obviamente A leitura que foi feita posteriormente A Maldição e a Benção Ok? É... Mas sim O que os mormons falam Foi que além de Caim e Abel Teria uma outra turma perdida Que teria parado Nos Estados Unidos da América Ok? E que de fato Assim É uma discussão Muito difícil de se ter hoje Mas Se você for olhar As Os tratos genéticos Das populações É muito curioso Que há um Apilogrupo genético Que é comum Aos povos Tanto do Levante Certo? De uma região De hoje em dia Iraque, Israel Síria, Palestina Quanto Do Norte Das Américas É bem interessante Para a gente A gente vê fugindo E a gente vê ali O cara com o chicote Mas é importante Que esse chicote Está chicoteando os bois Ok? E uma coisa importante Nesse imaginário todo aqui Quem fala? As pessoas negras Maravilha As pessoas negras Isso é importante Porque os americanos Claro que eles Expulsaram os nativos Os nativos Eles genocidaram eles Certo? E o faziam Sabendo o que estavam fazendo Ok? Sabendo o que estavam fazendo Mas ao mesmo tempo Como eu comentei lá na aula Eles incluíam Na visão de mundo deles Os nativos Certo? Tanto que eles falaram A gente se baseou A nossa república Na confederação hierroquesa E seja para bem ou para mal Nesse quadro Que realmente Tinha uma visão de mundo Englobada Ele tem os nativos Em uma posição subalterna Mas tem Eles estão incluídos Na visão de mundo Dos americanos Enquanto os negros Não Não aparece nesse quadro E nessa época Isso é depois da guerra civil Em 1832 Já não há mais clarividão Nos Estados Unidos E as populações negras Estão movendo o oeste também São escravos libertos do sul Que vão ser Uma grande Desses ímpetos De colonização Do oeste americano Certo? Que a gente vai ver isso melhor Mas com uma das políticas Que eu comentei aqui Na penúltima aula Que é a política Do 40 acres e uma mula 40 hectares e uma mula Certo? Mas no quadro Não estão nem inclusos Isso porque o quadro É depois da guerra civil Certo? Para a gente ver Exatamente isso Obviamente Eu não quero falar Que eles só estavam Bem antivamericanos Não é isso Ok? É uma questão de Como você constrói O seu imaginário Sobre você mesmo O imaginário americano Sobre eles mesmos Inclui os nativos De uma certa maneira Eles estão reconhecendo aqui Que eles estão pegando A terra dos nativos Certo? Que eles estão trazendo A civilização para um povo Mas o povo está aí Da mesma maneira Que eles reconhecem Que a república deles Foi influenciada Pelas ideias políticas E dos nativos Acho que é dos negros Isso é importante Para entender O apagamento Que há nos Estados Unidos Do sofrimento negro Até hoje Essa luta toda Do movimento Das vidas negras importam No Black Lives Matter Ele é Extremamente Importante Mas assim Extremamente pontual No sentido de que Nos Estados Unidos Dá esse mito De que depois Do Martin Luther King Depois de tudo isso O problema do racismo Foi resolvido Que nem no Brasil A gente tem o papo Da democracia racial Mas lá eles tem esse papo De que não tem mais racismo Nos Estados Unidos Porque teve Martin Luther King Acabou a segregação Elegeram o presidente negro Acabou o racismo Mas na verdade Mostra muito Como o negro E a luta Negra nos Estados Unidos Ela é Desde esse tempo Atrás A pegada Certo Canto que Hoje você vê A parte da elite Branca americana Falando Muito Tipo Como se fossem surpreendidos Que a polícia Nos Estados Unidos Prende Majoritariamente Preto de pobres Como se fossem surpreendidos Não é uma surpresa Porque eles não Não se dão Trabalho de olhar Certo Lembra por exemplo Martin Luther King Martin Luther King Ele foi um cara Que foi apropriado Pelo discurso liberal Martin Luther King Era protestante E socialista Minhas palavras Certo Só que não Eles vão pegar Só o discurso Martin Luther King Que é aquela parte Ah somos todos iguais E bonitinhos Que é uma deturpação Do discurso dele Certo E desde então Desde então Ok Mas bem Acho que desse quadro aqui Já falamos bastante Vamos lembrar A questão do trem O trem vai ser muito importante Ok Para a ocupação Territorial americana Os Estados Unidos Vão conseguir fazer Uma linha de trem De Los Angeles A Nova York Que corta o continente Certo O trem O telégrafo Cara É porque A questão do Malcolm X É que eu também Eu também entendo A preferir o Malcolm X Só que eu acho Que é porque A gente não conhece A parte mais radical Do Martin Luther King Certo Eu acho que tem Muito a ver com isso Porque Porque ela foi muito apagada A parte mais radical Do Martin Luther King Não O Malcolm X Ele é posto como um vilão Ele é completamente Completamente E também O Malcolm X Ele é um cara Eu acho que gosto muito Da história do Malcolm X Porque o Martin Luther King Ele foi assassinado Por um branco Certo E até dizem que foi Provação do governo americano Mas o Malcolm X Ele foi assassinado Por um negro Que fazia parte Da nação do Islã Ok A interação da luta Do Malcolm X É como É uma luta Realmente Dentro do próprio Movimento negro Ok Mas honestamente Entre Malcolm X E o Malcolm X Óbvio que não é forte Ela lutou por isso Mas Quanta pouca chance Ela tinha De chegar até aí Hoje velhinha Tá ligado Ela tava velhinha Com o Black Todo grisalho Fazendo os discursos Ela tinha Tinha arquivo Do FBI Pra matar ela Tá ligado Ela na juventude Fazia discurso Até divido A prova de bala Porque queriam matar ela Nem queriam matar O Malcolm X Que nem queriam matar O Malcolm King Conseguiram matar os dois Não conseguiram matar ela Mas bem A Angela Davis É uma pessoa Realmente muito Muito legal Uma história De vida impressionante Um trabalho Intelectual Incomparável Mas bem Nesse quadro Eu acho Que a gente tá bom Alguma pergunta Algum comentário Mais? Tranquilo? Então calma Deixa eu Tirar aqui Ok Vamos então Calma Deixa eu ver certinho Vamos então Voltar para o realismo Mas nada Muito pesado Tá galera Como eu falei Realismo Gente então Já falou do romantismo Essa parte do romantismo Como importante Para construir Certo O imaginário nacional Na última aula Já falou do realismo Ok A gente falou Dessa pintura Que tá aí Na nossa frente O vagão Terceira classe Essa oposição Do realismo Com o romantismo E é importante A gente entender O realismo Exatamente nesse sentido Ok O realismo Ele surge muito Em oposição Ao romantismo Ok Que vai ser um pouco Diferente do naturalismo Que a gente vai ver No próximo semestre O naturalismo Ele tem uma forma Muito mais concreta Ele tem delimitações Muito mais definidas Enquanto uma coisa Em si Certo Enquanto o realismo Isso não diminui ele Enquanto o realismo Ele vai nascer E se formar Muito Em oposição Ao romantismo Tanto que Muitas pessoas Dizem que o naturalismo Na verdade Ele é só a conclusão Do realismo É quando o realismo Cresce Vira Ganha forma plena Ok E eles estão Os dois Profundamente relacionados Tanto que agora A gente não vai falar Do azevedo Do cortiço Do azevedo Certo Porque ele está Encaixado no naturalismo Mas quando a gente vê Aqui o vagão Terceira classe Essa preocupação Do realismo De mostrar a vida Das pessoas Que não são muito importantes Que não tem grandes Que tem grandes Mas que não são As clássicas De grandes histórias São os grandes Homens e mulheres Da história São as pessoas mais Entre aspas Comunas Que é uma preocupação Também do naturalismo O cortiço É basicamente isso Certo É uma história Que em vez de contar Como lá O Zé Jalancar Faz ir a cena Sobre as origens Mitológicas Do povo brasileiro Vai contar não Vai contar A história de um cortiço Sobre pessoas comuns Sobre Zé Qualqueres Certo E é legal Porque As pessoas do cortiço No livro No final Elas não chegam A uma posição de poder Elas não viram heróis Elas não Elas não Transcendem A sua posição De comum Elas continuam Comuns Como nós vamos Continuar Para a vida A vida Certo E o cortiço É muito legal Mas bem Por enquanto Estamos no realismo O quadro A gente já falou Opa E o que eu quero Ok Comentar sobre a questão Do realismo Normalmente O romantismo Ele vai ser responsável Por esse imaginário Das nações Ok Durante o século XIX Mas como a gente falou Na última aula Agora de história geral Durante o século XIX Graças às sublevações Que começaram nas Américas E que vão proferir Os golpes Contra o antigo regime O século XIX Vai ser marcado Muito Pelos levantes Liberais Ok Na Europa Liberais nacionalistas E esses levantes Liberais Vão ser o movimento Que vão agregar Essa grande massa Ok A revolução francesa Ela agrega A gente vai ver Que ela vai agregar Uma massa camponesa Entre aspas Proletária Muito grande também Mas em geral Essas revoluções A revolução americana A independência De lação americanas A independência do Brasil Elas não agregam As massas Ok Mas agora No século XIX Elas vão agregar As massas Certo A massa A população Os povos comuns Eles vão mais e mais Se fazer presente Pelo uso da força No âmbito da história Isso é muito importante Isso é muito importante Porque isso vai levar O mundo Essa ideia que a gente tem Hoje em dia De ah vamos fazer protesto Ir pra rua Ocupar a rua Pra ganhar o que a gente quer Isso nasce daí Isso é uma método De luta política Que nasce daí Já ouviram falar Do Lê Miserável Os Miseráveis Que tem um filme Tem um musical Tem um livro O livro é do Victor Hugo Certo Qual é o dos Miseráveis Os Miseráveis É só a galera Ok Os Miseráveis São exatamente Esse povo comum O tal do Jean Valjean Que é o principal Não sei se já viram Eu adoro O filme que tem hoje Eu acho muito ruim Mas o musical Eu sou muito fã Eu sou muito fã Adoro musicais E esse musical Eu não sou preferido E o Jean Valjean Que é o protagonista Do Lê Miserável Ele é um cara Que acabou de sair de prisão Ele é um qualquer Com força sub-humana Mas ele é Com força super-humana Mas ele é um qualquer Certo Ou por exemplo Na Europa também A gente tem o Balzac O Balzac Ele vai ser um cara Que vai escrever o livro Que é A Comédia Humana Se eu não me engano Que se chama Que é também É a Comédia Humana Eu vou Eu vou Eu vou pesquisar Eu também não tô falando besteira Mas eu acho que é E ele Vai É a Comédia Humana E ele vai O Balzac Ele vai ser muito famoso Na França Porque ele vai escrever As histórias Sobre esse povo pobre Histórias muito sujas Muito podres Ok Em oposição Por exemplo A um cara Já ouviram falar dele Que é o É Alexandre Dumas Alexandre Dumas Ele é bem famoso De um dia Porque ele era negro Mas ele fazia Romantismo conservador Alexandre Dumas Eu adoro Eu sou muito fã Do Alexandre Dumas Ele escreveu Os Seus Mosqueteiros Escreveu A Rainha Margot Ele escreveu O meu livro preferido Que é o livro Que eu mais gostei de ler Na minha vida Recomendo muito Que vocês leiam Que é uma história Muito legal De capa e espada De aventuras E de romances Que é o Conde de Monte Cristo Livraço Livraço Mas é romantismo Conservador Esse romantismo É É Maior do que a vida De grandes personagens Que são Super fodas E que são Pessoas incríveis E que se eleia Transcensos Oposição social Pra serem Pessoas fodas Certo Ele era muito famoso Antes do mais Foi muito sucesso Alexandre Dumas Os Três Mosqueteiros É muito isso A Rainha Margot É muito isso O Conde de Monte Cristo É muito isso Em oposição Há um cara Tipo o Victor Hugo Que vai escrever O Filho Miserado Ou o Balzac Deixa eu enxergar o Balzac O Balzac O Norrede Balzac Ah, pronto Não tem a foto Certo Que vai escrever A Comédia Humana Sobre pessoas Muito mais Vamos ver Humildes Ok Então, bem Deixa eu voltar aqui Perdão, me perdi Muito bem Ok Galera, no Brasil O que que é isso? Ok No Brasil o que é isso? Porque aqui no Brasil A gente está vivendo o que? O Império Certo O Império do Brasil Como vocês muito bem sabem Que estão na história do Brasil Ele é marcado Tal como a República Por várias revoltas Ok Várias revoltas Que o poder imperial Vai Cada vez mais Ter que gastar Seus homens de recursos Para apaziguar Ok Porque o poder imperial brasileiro Ele é um poder Construído muito mais Perdão Rotei Muito mais Como uma continuação Dos modelos De exploração De produção Que existia No extremo colonial Do que de ruptura No Brasil principalmente Porque como a gente sabe O Brasil tem essa história Única no mundo Que até onde eu sei Realmente é o único país O único caso do mundo Disso No qual O rei de Portugal O rei da Europa Veio fazer a corte aqui E a nossa independência Foi feita pelo filho do rei Essa foi uma briga de família Certo? Mas bem E no Brasil O que é isso? Essas massas Que estão entrando No jogo político São duas coisas Primeiro O mais claro O abolicionismo Que é bom lembrar Não começa aqui O movimento abolicionista Começa Desde que o primeiro escravo É colocado em grilhões Isso é bom lembrar Certo? Nenhuma pessoa Na história Aceita Passivamente A condição de escravo Certo? A existência da escravidão Implica Necessariamente Na existência Da resistência À escravidão Ok? A história Dos quilombos Do Brasil Estão aí Para mostrar isso Muito bem Certo? Mas Agora A gente está Com um movimento Vamos dizer Mais Qual a palavra Que eu quero Mais difundido Entre Diversas camadas De sociedade Que é o abolicionismo Certo? Que tem Figuras importantes Tanto Entre os escravos Quanto entre os negros Libertos E é sempre Bom lembrar Que no momento Do fim da escravidão No Brasil Existiam mais negros Libertos Do que escravos Ok? Que claro Vivia em condições Subalternas Mas eram libertos Não era propriedade De ninguém Ok? Como também Vai ser um movimento Que vai se difundir Entre as classes maiores Ok? Um grande exemplo De isso a gente vê O Castro Alves Ou um cara Que eu acho Muito legal Que é o Joaquim Nabuco Ok? Ou Como o Gota Falou lá na live Sempre bom lembrar Os irmãos Rebouças Certo? Que eram negros Que eram Gênios da engenharia Que fizeram o Rio de Janeiro Ser possível Vocês imaginam Meus caros O Rio de Janeiro Sem o Túnel Rebouças Como seria Um inferno E até o centro da cidade Tem que dar a volta Pela cidade inteira Negros Abolicionistas Ambos Os irmãos Rebouças É o André E o Ricardo Acho que é Ricardo Não lembro Nunca lembro Mas bem Então no Brasil é isso Essa questão das massas Certo? Que vai se fazer muito presente No realismo E no naturalismo Tranquilo aqui Meus caros Sim Sim Então Ah E a segunda parte Abolicionistas E os republicanistas Certo? Que vão ser movimentos Isso é uma coisa Que a gente raramente Fala na escola Mas quando a gente Entra na comunidade de história A gente vê muito Que é como O movimento abolicionista E o movimento republicano No Brasil Eles andam Em paralelo Certo? Não é por acaso Que assim que acaba A sua vida Acaba o império Não é por acaso Ok? E o republicanismo Ele tem várias formas Tanto uma forma mais militar Que isso aqui acabou ganhando Que é a forma Da República da Espada Quanto formas positivistas Quanto formas Profundamente populares Tem o republicanismo Em São Paulo E é raro Eu falar bem de São Paulo Nas aulas Mas O republicanismo De São Paulo Na época do império Do Benjamin Constant Por exemplo Era o grande republicanismo Que tinha como molde Os Estados Unidos Tinha como molde A concorrência mineira Certo? E que andava Lado a lado Com o movimento abolicionista Ok? Que é isso O império do Brasil Certo? O modelo político Monárquico Ele é De uma forma ou outra De uma maneira De você excluir Grandes marcas De processo político Certo? Por definição Quase E Esse processo Do século XIX Que vai financiar Muito realismo Vai ser esse processo Que a gente Estava falando Na Europa Agora está falando No Brasil Sobre as massas Cada vez mais Participarem Ativamente Do processo político Ok? Que vai dar No século XX Numa coisa Que a gente vai ver melhor Quando a gente vê Modernismo Que é a cultura De massas Ok? Mas bem A gente já falou Um pouco disso Quando a gente falou Do Walter Benjamin Aqui na sala Mas bem Então Realismo Ok? A gente Vai pensar No Brasil No Machado de Assis Ok? E uma das grandes Coisas Que faz Machado de Assis Ser esse cara Assim É É Não vou dizer venerado Mas esse cânone Esse Pilar Da literatura brasileira Além do seu próprio talento Que é inegável Mas também Porque ele é um cara Difícil de definir Certo? E ele Como a gente viu Já no exercício Da última aula Tem aspectos românticos Tem Dizes Se diz Que tem a fase romântica De Machado Brevemente E tem aspectos realistas Certo? Mas mesmo assim A gente fica a dúvida Do que o Machado é E no final Machado é Machado Certo? Como todos os autores A gente pela o foco Do Machado bastante Porque mais a vida é foda Mas eu vou lembrar Que qualquer autor Porque aqui Em sala a gente fala Ah, esse cara é romântico Esse cara é ultra romântico Esse cara é isso e isso Mas é verdade, Léo As pessoas são pessoas E ninguém se define muito bem Em nenhum padrão As pessoas Elas são múltiplas As pessoas Elas são contraditórias Por definição Ok? O que a gente faz O que a gente faz aqui em sala É tentar esquematizar A realidade Para tentar entender ela Mas nunca podemos Esquecer Que os esquemas Que a gente faz Da realidade Não são a realidade São esquemas De compreensão Isso é muito importante Ainda mais Quando a gente fala De arte Muito importante Ok? Mas bem Então Como ele já falou O realismo Tem como motivações Essa questão De fazer uma representação Fiel Da realidade Mas fiel Não só no sentido De verocínio Perdão De mimética Certo? De imitar as coisas Como elas são Porque senão A gente poderia falar Por exemplo Que uma estátua Do Michelangelo É realista Só porque ela é Anatomicamente perfeita Mas não é isso Não é questão De fazer uma mímese De fazer uma cópia Da realidade É questão De retratar A realidade Nos seus problemas E nas suas contradições Certo? É uma questão Muito mais Do que realmente Fazer uma mímese Certo? Essa ideia Que algumas pessoas têm De que arte Tem que ser realista Tem que ser Um retrato fiel Como se fosse Uma foto das coisas Bobagem total Bobagem de que Não entende de arte Perdão Eu fico bolado Porque eu faço Muito tempo no Twitter Eu falo muito isso O realismo Na verdade É sobre Essa questão De a gente representar A realidade Nas suas contradições Nas suas Vamos dizer assim Nas suas sujeiras Certo? Nas coisas que Elas não são bonitas Nas coisas que Às vezes São muito feias Mas que Onde sejam tratadas Que o romantismo esconde Lembra que Aquele texto Que a gente leu Do Machado Que ele fala Exatamente isso É que na questão Da mulher Que o romantismo Esconde as espinhas Esconde as marcas Na ideia De mostrar Uma mulher perfeita Que não existe Certo? Por isso E consequentemente Os temas Vão ser esses A realidade social Os problemas Os conflitos Entre as pessoas Ok? E os aspectos Vão ser Tudo isso Tudo se deriva Certo? Personagens com defeitos Pessoas comuns Ok? A elaboração Psicológica E que elaboração Psicológica? Elaboração Psicológica É aquela perspectiva Que o Machado Faz muito bem No Bras Cubas Que é de colocar A gente Dentro da mente Do personagem Certo? Porque um personagem Romântico As motivações Dele E consequentemente Os processos mentais Que o escritor Mostra pra gente São idealistas Ele quer A mulher Por causa do amor Ele quer Lutar pela pátria Por causa da honra Ele quer Fazer x Por causa da glória Enquanto no realismo Os processos Psicológicos Dos personagens Certo? As linhas de pensamentos Que eles seguem São muito mais reais Porque a gente No mundo real Não faz coisas Por ideais Às vezes faz Mas em geral Não, né galera? A gente faz coisas Por processos Complexos E contraditórios E difíceis A gente faz Porque a gente tem ciúme Certo? Porque a gente tem vergonha Porque a gente tem orgulhoso Porque a gente tem ambição Certo? E é isso Que os realistas demonstram Ok? E o último detalhe importante Que é a questão Do universalismo Ok? O que é o universalismo? O universalismo É essa ideia De que Opa! Alguém falou uma coisa No chat Um segundo Não, o machado é ótimo O machado é ótimo Eu estava começando Já na última aula Eu sou o grande Fã do Brás Cubas Tem um ranço Um certo ranço Com o Dom Casmurro Mas é porque Eu não forjava ele na escola Mas o Dom Casmurro É um ótimo exemplo Dessa elaboração psicológica Certo? Porque ele também Se passa Dentro da cabeça Do Casmurro E consequentemente Que é todo o debate Da Capituta Isso, certo? A gente não sabe A realidade das coisas A gente só sabe O que o protagonista Passou pra gente A partir dos seus Processos psicológicos Tanto que No Dom Casmurro Tem aquela coisa Que é uma coisa Que o machado faz muito bem Que tem que reconhecer Que é dos olhos de ressaca Na Capituta Que é aquela coisa O pão do Dom Casmurro Quando a gente tem A descrição da Capituta A gente não tem Uma descrição da Capituta Vamos dizer Objetiva Como se fosse Ela tem X de altura Ela tem cabelos assim Olhos assim Doca assim Corpo assim Pele assim É uma descrição Como se fosse Alguém olhando ela Certo? Porque quando a gente Olha pra outra pessoa Isso na vida real A gente olha pra alguém A gente não vê um todo A gente não vê Tipo, a gente não vê Ah, tá Eu conheço meu amigo aqui Eu tô vendo ele Ele tem 7 de altura Ele tem isso de coisa Não, a gente faz Pega algumas coisas Certo? Por exemplo A minha mãe A minha mãe Quando eu olho pra ela Eu vejo muito o cabelo dela Por exemplo Ou a pele Que é muito branca Certo? O meu pai Quando eu vejo pra ele Eu vejo muita careca dele Certo? Por exemplo E é a questão Dos olhos de ressaca O Dom Casmurro Ele olha pra Capituta Ele vê os olhos dela Que é E a maioria das pessoas Diga Uma dúvida O Marcelo de Assis Ele vem na época Como? Perdão? Ele vem? Ele começou a ser conhecido Em qual época? É porque eu não me lembro Então, o Marcelo de Assis Ele é do final do século XIX Ok? Final do século XIX Ou seja, de mil Eu não sei quando ele Proviu o primeiro livro dele Mas aqui a gente tem um Que é relativamente antigo Calma Que é a Mícia do Garro Tá com a data? Não, não tá com a data Tinha que se a gente Colocar a data É Mas Vou ver pra você Vamos ver quando é que sai Por exemplo O Dom Casmurro Que eu não tenho certeza Mas é o final do século XIX É a segunda metade do século XIX Oi? Ele é do final do império Né, professor? Exato Ele pegou Uma parte do império Né? Uhum Por exemplo, então República O Memórias Póstumas de Brascubas Foi publicado em 1881 Ou seja, no final do império Já Como o Teresinha falou Certo? O Dom Casmurro Ele foi Ele foi escrito Logo depois Tipo Na última década do século XIX 1890 e poucos Ele foi só publicado em 1900 Ok? Então a Chave de Assis Ele é bem isso É o final do século XIX Certo? Como falou O derradeiro império O final do império E o início da república Certo? E vem com isso aí O final da escravidão O final da monarquia O final da família real E o início Desse nosso Brasil Que a gente vive até hoje Certo? Isso aqui devem na idade moderna Não, não, não Já estamos na contemporaneidade Ok? Machado de Assis Já podemos voltar aqui Mas bem Essa é a questão do Machado O resto da aula Como eu comentei Seria a comparação A leitura comparada Do Iraceno De Angelin Car Não tudo Só uma parte Com a Missa do Gal Que eu recomendo vocês lerem É muito divertida A Missa do Gal Ok? Mas como eu acho Que seria meio chato Para vocês ficarem lendo aqui Não tem muito porquê Ok? Então vamos dar Por terminado Ok? No próximo semestre A gente vai começar Com o naturalismo Ok? Se vocês puderem E quiserem Durante as férias Derem uma olhada A Missa do Gal A Missa do Gal Está na plataforma Tá bom? E é um bom exemplo Do realismo Do Machado Ok? Mas Machado Galera Vão lendo É a maior resposta No Gibraltar Que é um puta livro Muito bom Muito, muito bom Dificinho um pouco Mas muito, muito bom Ok? Mas assim O que eu recomendo Para começar a ler Machado Ler os contos Missa do Gal É um conto divertido Fácil de ler Ok? Os contos são mais palatáveis Do que os livros inteiros É... Mas é isso Alguma pergunta Algum comentário Alguma coisa? Não? Tranquilo Então Então agora sim É a nossa última aula Antes das férias Certo? Dessa vez Eu não errei Ok? Essa é de fato Nossa última aula Terminamos aqui Em história geral Semente que vem Vamos começar lá A Revolução Francesa E aqui em arte Vamos começar a Naturalismo Ok? Boas férias Para vocês Meus caros Fiquem bem Fiquem saudáveis E seguros Ok? Igualmente Agora a próxima aula Se eu não me engano É a sociologia Ok? Fiquem Mas bem Fiquem sepentes Fiquem seguros Pedem alguma ajuda Ou de alguma coisa Falem com o Persep Ok? A gente está aí para isso A gente está aí para ajudar Para dar o apoio necessário Ok? Está na plataforma tudo E bem Boa sorte com os estudos A gente vê daqui a pouco São só duas semanas Daqui a pouco a gente se vê de novo Ok? Você tem que aturar minha voz De novo todo sábado Muito obrigado por virem É um prazer dar aula para vocês É isso Acho que é só Bye bye Bom recesso Professor Tchau Tchau Aproveitar para reler o cortiço Aham Sempre bom Tchau 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 Tchau